Música Hoje temos 20 empreendedores da América Latina, desde o Uruguai até a Argentina, Colômbia, República Dominicana. Temos representação de mais de 12 países da América Latina. Música É uma forma de celebrarmos uma época especial, provando aquilo que nós desconhecemos. E efetivamente os portugueses conhecem muito da gastronomia, e também da gastronomia natalícia da América Latina. Aqui temos uma mesa de Natal com coisas típicas argentinas, que são, como não podem faltar, conitos, que é uma bolacha com um con de doce de leite bañado em chocolate. E estes são diferentes tipos de mini alfajores, são doces típicos argentinos. Para quem não sabe, são duas bolachas, recheadas com doce de leite geralmente, coberta em chocolate, mas também pode ser cuberta em coco ou em noz. Nós temos dulces típicos venezolanos, três leites. Doce de três leites? É um dulce de três leites, correto. Que é o gato? Esta é Selva Negra. É uma torta de chocolate, tem por dentro cereza e crema chantilly. Aqui temos dois típicos uruguai, estes são bolachas de Natal, aqui temos alfajores de chocolate, que tem bolachas de chocolate com doce de leite, pode ser de chocolate branco, chocolate preto. Também aqui bolachas de maicena, também com doce de leite por dentro e coca galeta por fora. E foi a Michelle que fez esta... Sim. Estes dois, estes dois. Gosto? Gosto. Gosto.